Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para trazer mais um vídeo de informação, vídeo informativo, nosso tradicional vídeo do dia, informação mais relevante que eu, Ariel Silva, separei para você neste dia de hoje. Hoje quero falar de saúde, hein? Quem não gosta de ter uma boa saúde, de receber informações para poder ter uma saúde melhor. Eu trabalho também na área da saúde, e esse termo eu tenho ouvido bastante, né? Por aí, o termo trombose, uma doença bastante grave. Espero poder trazer boas informações para você sobre este assunto, né? Como evitar a trombose do viajante. Certo? Então inscreva-se aqui no meu canal no YouTube, aqui embaixo, aciona o sininho, nos ajuda a chegar nos mil inscritos, estamos quase lá. Seja, faça parte desta turma que se inscreve, no canal e gosta das informações. Se inscrevendo e acionando o sininho é a única forma de você receber o vídeo do dia. Você sabe qual é o assunto do vídeo, recebendo uma mensagem em seu celular e seu computador somente desta forma. Se gostar do assunto, já dá aquela curtida, curta logo, curta logo o vídeo, dá a força para nós, lá no final você esquece, tá certo? E acesse meu site www.divulgueconosco.com.br No Google é divulgação, vai Ariel, você vai encontrar. E aí Ariel Selma, o que é a tal da trombose? Vamos dar informação para você, uma doença séria, meus amigos, que pode acontecer com quem fica muitas horas sentado em um avião, trem, carro ou ônibus. É a síndrome do viajante, por isso ela é conhecida como síndrome do viajante. Essa doença é uma trombose venosa, ou seja, um trombo que se forma na veia. A trombose é a formação de coágulos no sangue que normalmente começa nas pernas. O sangue fica mais grosso e aumenta o risco de entupimento de alguma veia ou artéria. E aí já viu, né? O problema não se restringe às pernas. O sangue que engrossa lá pode bloquear a circulação do pulmão, por exemplo, o que causa uma embolia. Na viagem, o risco aumenta, porque a pessoa passa muito tempo sentada. Se as pernas ficam para baixo e paradas por muito tempo, a falta de movimentação piora a circulação do sangue. A panturrilha, que é a batata da perna, funciona como um segundo coração, entre aspas. O coração bombeia o sangue até os pés e ele retorna pelas veias que ficam na perna. Trazer aqui sinais de trombose venosa. Só uma perna inchada, dor na perna, sensação de peso na perna, perna meio azulada e perna quente. O que facilita a trombose venosa? Ficar com a perna parada por muitas horas, uso de hormônios, gravidez, hereditariedade e cigarro. E como evitar a síndrome do viajante? Tomar água. Água é essencial, né? Andar a cada duas horas, mexer os pés enquanto estiver sentado e usar meia elástica. Tá aí a informação, então, com relação à síndrome do viajante, a tal da trombose e como evitá-la, né? A trombose é a formação de coágulos no sangue que normalmente começam, então, nas pernas. Eu vou ampliar um pouco mais essa informação, já que aí é bastante curta e trata simplesmente da parte das viagens. Eu vou ampliar e trazer mais informação sobre essa doença. Olha só. O que é, então, a trombose? Ela, também conhecida como trombose venosa profunda, TVP, é a formação de um coágulo sanguíneo em uma ou mais veias localizadas na parte inferior do corpo, geralmente nas pernas. Os principais sintomas são dores e inchaços nas pernas, queimação e mudança na cor da pele. Além dos tipos de trombose, que são aguda e crônica, a doença também pode se manifestar de diferentes formas. A trombose hemorroidaria, né? Trombose hemorroidaria, trombose cerebral e trombose arterial. Vamos separar cada uma delas. Trombose hemorroidaria. Quando a hemorroidia tem a formação aguda de trombos, chamados de uma trombose hemorroidaria, esse quadro implica, então, no desenvolvimento de um nódulo com edema e de coloração arroxiada na margem anal. É frequentemente acompanhada de dor severa. Confesso que este termo eu não conhecia, em trombose hemorroidaria. Trombose arterial. Além da trombose venosa profunda, existem também trombos que se formam nas artérias, bloqueando totalmente este vaso e causando a chamada trombose arterial. E a trombose cerebral. Quando existe uma obstrução total das artérias do cérebro, chamados de acidente vascular cerebral, também conhecida como AVC. Assim, a trombose cerebral é um tipo de AVC, em que a região a que o sangue não chega, sofre um infarto cerebral e morre. Diferença entre trombose e tromboflebite. A tromboflebite consiste na inflamação deste coágulo, formado quando há uma trombose e tem sinais como calor na região, vermelhidão e varizes ou veias dilatadas. O tratamento para a tromboflebite é baseado em anti-inflamatórios, analgésicos, repouso e pomadas para alívio de dores. Por sua vez, o tratamento da trombose é voltado ao uso de anticoagulantes e raramente cirurgia para retirar o trombo ou os trombos das veias. A trombose tem dois tipos, sendo classificadas como aguda ou crônica. A aguda, inicialmente uma trombose, pode ser considerada um evento agudo que muitas vezes o corpo mesmo utiliza de mecanismos para dissolvê-lo. E quando ela for crônica, durante o processo de dissolução do coágulo, que é natural do corpo, podem ficar sequelas no interior das veias, destruindo a estrutura das válvulas. É a partir desse momento que a doença se torna crônica. Por conta dessas alterações nas válvulas, o retorno do sangue fica prejudicado e leva ao aparecimento de inchaço, varizes, escurecimento e endurecimento da pele, até feridas. Quais são as causas da trombose? Ela ocorre quando há a formação de um coágulo sanguíneo em uma ou mais veias grandes das pernas e das coxas. Esse coágulo bloqueia o fluxo de sangue e causa inchaço e dor na região. O problema maior é quando um coágulo se desprende e se movimenta na corrente sanguínea em um processo chamado de embolia. Uma embolia pode ficar presa no cérebro, nos pulmões, no coração ou em outra área, levando a lesões graves. No final do vídeo, eu vou trazer uma dica para você de como ajudar a evitar esse tipo de problema entre muitos outros. Continue aí. Bloqueio, então, do fluxo de sangue. A trombose ocorre quando há a formação de um coágulo sanguíneo em uma ou mais veias grandes das pernas e das coxas. Esse coágulo bloqueia o fluxo de sangue e causa inchaço e dor na região. O problema maior é quando um coágulo se desprende e se movimenta na corrente sanguínea em um processo chamado embolia. Uma embolia pode ficar presa no cérebro, nos pulmões, no coração ou em outra área, levando, então, a lesões graves, como eu já citei anteriormente. Fatores de risco. Existem alguns fatores que são considerados de risco para a ocorrência de trombose. Como? Olha só. Pílula anticoncepcional. Ela exerce efeitos sobre a coagulação sanguínea e alguns estudos mostram haver risco quatro vezes maior para o desenvolvimento de trombose em mulheres que utilizam anticoncepcionais em relação às não usuárias. Ficar sentado. Permanecer por muito tempo sentado, principalmente quando você está dirigindo ou dentro de um avião, por exemplo, como eu já citei antes, eleva as chances da trombose. Hereditariedade. Algumas famílias carregam no sangue uma desordem que facilita a coagulação sanguínea, chamada de hipercoagulabilidade. Essa hereditariedade não costuma ser uma ameaça constante para a saúde, mas ser combinada com outro fator de risco para a trombose, é bom ficar de olho e manter acompanhamento médico constante. Machucados. Injúrias nas veias, cirurgias podem dificultar o fluxo sanguíneo, o que aumenta as chances de coágulo. A anestesia, que é geralmente aplicada antes de procedimentos cirúrgicos, dilata as veias e facilita a coagulação. Gravidez. Trombose e gravidez são dois termos que costumam assustar as futuras mamães. Isso porque a gravidez aumenta a pressão exercida sobre as veias, da pélvis e das pernas. Mas isso só se torna um problema quando a mulher possui suscetibilidade genética para a coagulação sanguínea. E para finalizar este vídeo, trazer aqui a informação que em aproximadamente metade dos casos, a trombose não manifesta sintomas no paciente. No entanto, pode acontecer da pessoa despertar alguns sinais. Olha só. Dor nas pernas, principalmente nas panturrilhas, podendo chegar até o pé e o tornozelo. Sensação de queimação na região afetada, mudança na cor da pele, da região afetada pela doença, que começa a ficar vermelha ou azul, e o edema, na inchaça na perna afetada. Procure um especialista e imediatamente seus principais sintomas da trombose surgirem. Se não for tratada, a trombose pode evoluir para complicações mais graves. Especialistas que podem diagnosticar a trombose são clínico geral, angiologista e cirurgião vascular. Estar preparado para a consulta pode facilitar o diagnóstico e otimizar o tempo. Dessa forma, você já pode chegar à consulta com algumas informações. Olha só. Lista com todos os sintomas e há quanto tempo eles aparecem. Histórico médico, incluindo outras condições e medicamentos, ou suplementos que tome com regularidade. E caso haja fortes dores e dificuldades para a locomoção, peço para uma pessoa ter acompanhar. Então, várias informações com relação a este quadro que é grave, com certeza grave, a trombose. Sintomas, cura e muito mais. Também como evitar a trombose do viajante. Este foi o nosso vídeo do dia. A minha dica, eu vou deixar num link aqui abaixo. Eu forneço um aparelho reparador da saúde que pode lhe ajudar em muita coisa, inclusive, aqui a evitar este mal tão grande que é a trombose. Acesse o link abaixo, lá tem meu contato, entre em contato comigo, tá certo? Vídeo do dia com a informação mais relevante que eu separei hoje para você, especialmente para você. Inscreva-se no canal, acione o sininho. também curta o vídeo se você gostou, tá certo? Acesse o meu site, lá tem muitas notícias, o que está acontecendo no nosso estado, Brasil e mundo, você encontra lá as informações mais relevantes. É www.divulgueconosco.com.br no Google é Divulgação by Ariel e também adquira o nosso serviço de divulgação aqui em cima tem um linkzinho onde você encontra este serviço, certo? Um abraço do Ariel Selva, decoração e até o próximo vídeo. Valeu!